Hoje é 8 de fevereiro de 2020 e o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. E Jesus, cansado, depois de anunciar o seu reino e de receber os seus discípulos, que havia mandado de dois a dois, para também anunciar o mundo, o reino de Deus, resolve levar os apóstolos para um local estante e deserto. População sedenta de direitos, sofrida, precisada de Jesus. Seguem os apóstolos e Jesus e chegam no local onde Jesus iria descansar. Jesus é aquela grande multidão e tem compaixão. Jesus Cristo, definitivamente, é nosso Pai. Sabe o que precisa o nosso coração. E naquele dia, aquelas pessoas estavam precisando de Jesus, dos seus conselhos, das suas orientações, dos milagres. Queriam mudar de vida. Queriam seguir por essa estrada que é a luz. E Jesus, que não tinha tempo mais nem para comer, Jesus estava com fome e cansado, resolveu atender toda aquela multidão. Os apóstolos até queriam dispensá-los, mas Jesus teve compaixão e ainda disse. Estas pessoas estão sem rumo. É um rebanho sem pastor. Eu tenho que orientá-los. Eu tenho que mostrá-los o caminho da verdade e da vida para eles seguirem em frente. Eu sei que é difícil. Carregarem a sua cruz, cada um carregar a sua cruz, os seus problemas. Mas antes de resolver o meu problema, que é o meu cansaço, que é saciar a minha fome, eu vou tentar resolver o problema deles, que estão mais precisados, que estão sofrendo, que não há mais sentido para essas pessoas viverem. Eu vou dar um novo sentido para elas continuarem as suas vidas. E deu. E ficou lá. E orientou aquelas pessoas. Fez milagres. Esclareceu e fez de luz o caminho para muitas. E assim é Jesus na nossa vida, amado irmão. Deixe ele brilhar. E você siga o exemplo. Tenha compaixão também. Ajude as pessoas. Seja uma pessoa melhor. Brilhe mais. Tenha compaixão dos outros. Às vezes, resolva até o problema dos outros antes dos seus. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Assim seja. Amém.